Fala aí amante do mundo animal, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui na minha caminhada de sempre indo pro trabalho. Hoje de forma tardia eu vou comentar sobre o filme King Kong vs Godzilla, né? Muito tardia. O filme já estreou há muito tempo. Eu até fui no cinema assistir, mas devido a correria eu não postei nada aqui pra dar a minha opinião. O que eu tenho a dizer sobre a batalha dos dois? Cara, eu fiquei assim bem surpreendido. Bem surpreendido mesmo. Porque foi um passeio, né? Do Godzilla. Ele mostrou superioridade em tudo. Assim, a única coisa que ficou devendo foi na inteligência, né? Mas o que compensou foi na resistência do largatão. Eu já sabia que ele era extremamente resistente porque... Poxa, o King Dora levantou ele e soltou ele. Ele virou praticamente um meteoro caindo na terra. Entendeu? E o King Kong não sobreviveria a tal coisa. É, a verdade é essa. Embora eu prefira o King Kong. Sou time King Kong. Mas, fazer o que, né? Ele perdeu. Um dos pontos mais interessantes foi na hora que o... O Godzilla tá procurando ele e ele joga um pedaço de prédio, sei lá o que foi, não lembro. Aí o Godzilla olhou pro outro lado, ele foi e pulou surpreendendo o largatão. Assim, a inteligência do King Kong nesse filme tá muito show. Tá muito bacana de se ver. E os golpes dele, na minha opinião, são os melhores do filme. Isso é verdade. Mas, golpes bonitos não ganham uma luta, né? Essa é a minha opinião. O filme foi bem bacana, entendeu? Eu achei legal. Eu achei que trabalhou muito pouco a mitologia do Kong e do Godzilla. Não mostrou muito do passado deles, como eu achei que fosse mostrar. Mas, cheirando isso, até que eu achei o filme bem bacana. As lutas são sensacionais. Mas, é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo.